Revelação do Cigano Iago para a sua vida. Vamos ver qual é a revelação do Cigano Iago para a sua vida? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal rosa, qual é a revelação do Cigano Iago para a sua vida? Bom, o Cigano Iago fala que está chegando uma grande vitória para você. Vem aqui uma movimentação rápida, onde você vai ter uma estabilidade sobre uma situação que você quer muito. Pode ser na área do amor, na área financeira, é uma resposta positiva para uma situação que você quer muito. Vai ser resolvido muito rápido para você, tá? Opção 2 é o cristal amarelo, revelação do Cigano Iago para a sua vida. O Cigano Iago manda te avisar que alguém que você pensa muito, você tem ligação com essa pessoa, essa pessoa te vigia e nesse momento está com ciúme de você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O Cigano Iago para o Cigano Iago para a sua vida.